Eu conheço Rubens Júnior há 14 anos e conheço toda a sua trajetória de luta desde a primeira candidatura a deputado estadual, a sua reeleição e enquanto deputado federal. E na luta em defesa das mulheres, Rubens Júnior foi o único parlamentar do Estado do Maranhão que destinou recursos para a Casa da Mulher Brasileira. É uma política importantíssima e que traz resultado no enfrentamento real à violência contra as mulheres. Por isso, no dia 15 de novembro, vote Rubens Júnior, 65.